Música Quer um lugar tranquilo e em contato com a natureza e que tem também praia? Aqui na região metropolitana, em Viamão, tem! Nós estamos no Parque Estadual de Itapuã, na Praia da Pedreira. Lugar muito tranquilo e em contato com a natureza. Música Bom, o Parque Estadual de Itapuã é uma unidade de conservação de proteção integral. Tem quatro objetivos principais, que é a preservação dos ambientes naturais, a pesquisa científica, educação ambiental e a visitação pública. Em 2002, o parque foi reaberto ao público e hoje conta com duas praias abertas, a das Pombas e a Praia da Pedreira. É tranquilo, não tem aquele barulho da cidade, é aconchegante, ventinho gostoso. É tranquilo, vale a pena. Vale, vale a pena sim. Música 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 Música